Fala galera, quem fala é o Peck, com você aqui mais um vídeo junto com o Mike Fala galera, aqui é o Moço Mike, junto com o JV, o Authentic e o Spock E galera, mais um vídeo aqui de buildão pra vocês, esse vídeo ficou bem legal E os temas foram fast food e vulcão né moço Foi muito da hora galera, se você gosta de build battle, deixa aí o favorito no vídeo Confira a descrição do vídeo pra ver o canal dos participantes E também pra ver a playlist do build battle, lá você pode conferir todos os episódios que a gente já gravou Desde o primeiro dia da história do mundo E isso mesmo galera, então bora pro vídeo Começou aqui galera, o tema é fast food Nem vou fazer o Peck comendo um sanduíche né velho Ah galera, vou apresentar pra vocês aqui O melhor restaurante do mundo aqui, vocês vão ver o que eu vou fazer Ah meu amigo, eu nem vou fazer o Mike comendo Eu já tô fazendo o meu tema aqui já Vou até, vou ter uma ideia boa aqui que vocês vão ver O Peck, que a skin do Peck é mais fácil do mundo de fazer Não, a skin do Peck é você Nossa, a skin do Peck A galera fala isso galera, porque eles acham a minha skin bonita né É, mas aí que tá, eu não posso fazer nada né Não, porque é mais simples e banal né O banal cara Caraca Tô zoando Caraca, banal pra lá Eu precisava assim ser tão violento que não hein Fiquei triste igual O cara é um animado né O cara chegou e deu uma voadora com seis pés na minha cara aqui A minha vai ser difícil hein, a minha aqui tá tensa hein Mano, eu já tô fazendo o Peck comendo aqui né, o sanduíche mano Vou botar os dentes, o Peck se os dentes vai tá amarelo tá mano Porque você não tá lá pro dentro Tá sujo né, não tá escovando os dentes tem que tá amarelo Eu ainda vou pôr uma couve no dente do Peck O que o cara tá fazendo O cara tá fazendo O cara tá fazendo um dentista Um consultório O cara tá falando de dente hein Eu já tô dando risada antes mesmo de ver mano O bagulho pronto cara Caraca Ô, a minha aí vai demorar a fazer hein Acho que não vou conseguir hein A minha também Até agora eu comecei a fazer algo com essa nota com o fast food hein Ô Peck, você que tá aí é meu vizinho mano Aparece aí pra eu ver essa skin Nasce Aqui tá autêntica Ah galera Ó, mas uma coisa eu sei hein Vou avisar pra vocês hein Ó, eu, vocês preferem sinceramente Burger King, McDonald's Qual fast food vocês mais gostam? Mano, Burger King quase só da maionese Ô, aquela maionese Burger King hein Eu peço sempre hein Sim mano, a maionese Põe mágico nela velho Eu queria reproduzir ela Eu prefiro tanto Qualquer outra coisa assim Tipo assim Eu gosto Burger King Mas eu acho que McDonald's é McDonald's Na minha opinião Não, não Eu também achei Wheeler Eu anfamei McDonald's é aquele negócio hein É, todo mundo cresceu indo no mocny O meu não deu pra fazer um S, velho. Um M, quer dizer. Um S, caraca, hein, galera. É, galera. É o Spock Donuts, filho. É o Spock Donuts. Spock Donuts, vai tirar. Ah, caraca, o meu faltou dois minutos. O meu tento tensa, hein. Meu tento tensa, hein. Meu não, meu não. Que? O cara tá maluco já. Não sei o que falar, não sei o que falar. Não sei o que falar, não sei o que falar, não sei o que falar. Tive o motor, agora constrói rápido aqui agora. Nossa, eu ativo, quando aparece esse aviso de dois minutos, não sei vocês, mas parece que cria um poder maligno em mim. Nossa, o que é? Maligno, caraca. Nossa, mano, eu tô zoando tudo aqui. Deixa eu fazer o hambúrguerão. Peraí que ia tentar fazer você, mano, com seus dentes podres, mas não deu não, mano. Ah, ainda bem, né, galera. Pô, meu nome é na tempo. Peraí, por que dentes podres? Por que eu não tenho dentes podres, não? Me dá bem, tá ligado? Ele ainda concorda. Não, não, agora é o que eu tô pensando. O Tente tá falando dente podre. O que ele tá achando, que eu tenho dente podre? Ô, meu não é na tempo, meu não é na tempo. Ah, o meu também não vai, não. E olha que eu queria fazer uma parada maneira, velho. Tô nem achando bloco de cogumelo, velho. Cogumelo? Pô, que maluco mesmo, hein? O barulho tá doidão ali, tio. O Tente que não tá sabendo de nada, hein? Nem isso aqui tá acontecendo. Eu tô achando contra a vida aqui. Não vai dar tempo. O meu não vai dar tempo, velho. Deixa eu fazer o hamburgão aqui. Ô, sabe o que me ajudou muito na hora de fazer esse restaurante? Hum. É... Eu e o Mac já tivemos que construir o McDonald's uma vez. Sim, sim. Do zero, hein? Ficou legal. Caraca. Dente podre. Cadê o bloco de cogumelo? Qual que é o nome dele, mano? Ele é mó da hora. Cabei, hein? Acabou? Vou ter que falar pra base. Caraca, meu não dá tempo, meu não dá tempo. Nossa, mano, não vai dar tempo também, não. Ai, meu Deus do céu, Mike. Meu Deus do céu, Mike. Cabei, galera. Não vai dar tempo mesmo também. O meu vai levar um pulpo tão forte que eu acho que vai travar o jogo. Ai, caraca. Não é que não. Nossa, galera. Faz o barulho que vocês gostarem mais rápido. É comprovado cientificamente. Pronto, pronto, pronto. O meu ficou muito ruim, mas enfim. Não, não. Já unei, velho. O meu foi... Que que é isso? Já deixo perpup. Já deixo perpup. Já deixo perpup. As criancinhas aqui, Mike. Tô combinando. Obrigado, JV. Obrigado. As criancinhas. Vou dar um pup. Vou dar um pup tanto. As criancinhas. Não, as criancinhas aqui, ó. O que é isso, velho? O que é isso, velho? O que é isso? Eu achei curioso. Onde o cara faz o sanduíche? Vou dar um pupinho. Onde o cara faz o sanduíche? Não tem lugar pra gente. Olha. Olha. Isso aqui foi... Ele fez uma maçã. O que é isso? Não, o pego... Olha, eu nem sei o que é. Eu não sei o que é. Então é o super pup, hein? As coisas que eu não sei o que é. É fast food. Ele faz comida saudável. Olha. Esse aqui foi um gudão, hein? O nome dele é Miss Chaplin. Que é o quê? Isso aqui é um gudão. Isso aqui é um gudão. Eu vou dar um epic nesse aqui. Porque eu achei muito criativo ele fazer o... Eu vou dar um epic também. 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 Olha os spogs. Olha os spogs. Você é meu. Olha a batatura, mano. Eu gostei. Eu vou dar um good. Deu um gudão. Se é que eu dei epic naquele cara fazendo várias comidas. E o spogs fez só batata. Eu vou dar um good. Pra ser justo. Se liga no meu. Não, entra aqui dentro. Entra aqui dentro. Olha o sanduichão aqui. Eat it. Cadê a coisa? Cadê a tendente? Cadê a tendente? É que tá. Você quer que o novo McDonald's tenha tendente não. Sem mesmo. Chega e come. Ganhou. Caraca. Eu fiquei inquisit. Mas esse aqui mereceu. Esse aqui mereceu. Mereceu. Esse aqui é muito bom. É. Cadê o JB? Eu não vi o JB não. Eu já vi o JB não. Ah tá. Foi o poupão. Bora pra próxima agora. O tema é vulcão. E vamos começar a construir aqui. Eu já tenho uma ideia aqui já. Só construir aqui. Eita caraca. Tô orgulhoso hein. Porque eu tenho uma ideia também hein. Ô orgulhoso hein. Tô orgulhoso hein. Deixa eu pegar um bloco aqui. Não é escuro. Mas tem um desses vulcão de escola mano. Que a gente tinha que fazer com bicarbonato. Ô nunca vi aquilo não hein. Minha vida é triste hein. Ah mas tá zoando. Eu acho que aqui é muito escola americana. A minha opinião hein. Não sei vocês não hein. Eu acho que é muito utopia americana. Tá bonito hein. Mas lá na minha escola tinha esse bagulho de fazer o... Tinha. Você é americano. Você é americano. Você mora nos Estados Unidos. É galera. É eu. Na Gerais nada a ver. Na Gerais nada a ver. Que eles acabei. Não mentira. Caraca acabou. Não já tá vendo. Não já tá vendo. Não já tá vendo. Você terminou. Acabei ali não. Como assim você pode espalhar os blocos de maneira aleatória. Tá ligado. Que da hora. Ô. Tive uma ideia. Tive uma ideia. Tive uma ideia agora. Tive uma ideia agora que vai. Rebentar. Rebentar a boca do vulcão. Caraca. Nossa. Meu nariz tá coçando. Meu nariz tá coçando galera. É um sinal. Nossa galera. Tô nervoso. Tô nervoso. Oxi. Vai vulcão. Já puxa aqui pro lado galera. Já puxa aqui pro lado pra fazer as dobradiças. Dobradizas do que mano? Ah meu amigo do vulcão né. Tem algo estranho aí. Mas aí que tá. O vulcão. Vocês sabiam que existem vulcões que ainda estão ativos. Mas tipo assim eles não. Nossa o cara. Tá ligado. O cara já tá uma aula aqui. O cara já tá uma aula aqui. Mas como assim. O cara tá com o ver channel aqui né. Tem vulcão no Brasil. Você tá ligado né. Só que tipo não ativos. Caraca hein. Não. O cara. Pô Mike. Que bacana. E os vulcão de carbonato. Tá fazendo. Ah. Eu não conheço não. É Mike. Tem que ser astronauta quando eu crescer né Mike. Tô brincando. Eu não hein. Eu sempre quero ser astronauta quando eu crescer. Eu não. Sabe por que eu não queria ser astronauta? Porque é muito trabalho. Eu não tenho preguiça hein. Esse é o Mike. É o brasileiro do futuro. Preguiça hein. Ah fi. Caraca lá. Eu tô botando meu vulcão. Não. Eu tô imaginando autêntico. Agora só botar lá. Mas tá uma coisa comina com a corda. Só lava autêntico. Já saquei ele pro pau. Autêntico. Já tô calibrando aqui né. Depois dessa reclamação ali né. Já vai tirando a lã na mão. Não. Deixa eu ver o que eu faço aqui. E agora. A mão do pupo chega a tremer galera. Chega a tremer. O cara capricha nos efeitos né mano. Tudo que vale mano. E eu só posso colocar 20 mano. No máximo. Você coloca mais efeito que 20? Caraca hein. Nem sabia que tem limite. O efeito tá bom não viu. Ô meu vulcão. Falta dois minutos. Acho que vai dar tempo hein. Eu tô com essa ideia legal aqui. Por que essa lava não tá espalhando? Meu na lava não tô espalhando. Espalha lava. Peraí. Coloca o equipe só pra alegrar aqui a população. Não adianta mãe. Que é pupão mano. Aceita mano. Não é pupão não hein. Dessa vez aqui não é pupão. Caraca. Vou pegar aqui a florzinha. Vou deixar mais bonito né. Plantou as arvinhas né. Vou deixar mais bonito. Pra levar aquele pupão. É né. Tá ligado né. Funciona. Funciona fi. Deixa eu já pegar aqui galera. Eu tô indo bem hein. Sabe qual que é a melhor coisa que me ajudou a fazer isso aqui fi? Eu já fiz um motioquei de vulcão. Galera. Só fui lembrar como que era o vulcão lá né. Não muda em nada né. Nego acha aqui né mano. Tá indo alguma coisa. Ó agora. Deixa eu ver. Partículo de fumaça. Não tem partículo de fumaça não. Seria a nuvem né galera. Ou não. Oi. Ah. Aqui é o super pupão mano. Não adianta não mano. Ah rapaz. Que super pupão. Você vai ver o que eu fiz aqui. Agora eu tô preocupado. Por que? Você terminou? Vai calibrando logo aí. Tô calibrando já fi. Galera eu acho que o meu dei ruim. Mas eu vou apelar aqui. Mano que cocô mano. O meu tá muito ruim. Caraca. Mano se eu ganhar com esse vulcão aqui mano. Vocês podem dar barra aqui. Eu tenho que botar uma placa pra ganhar. Ah 30 segundos Jesus. Ô não vai dar tempo. 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 Caraca. Vou fazer o vulcão em erupção hein. Voando até os bloquinhos pra cima. Ô todo concentrado no meu hein. Também tô mano. O meu agora só. Só os detalhes pra deixar ele bonito mano. Que tá muito feio velho. Ô o meu ficou legal. Olha ele aqui galera. Caraca. Ô. Será? Não. O meu ficou aparecendo. Ganhei ganhei. Ô o meu ficou. Que que é isso? Que brincadeira. Ah não véi. Ele colocou dois gatos aqui ó. Galera não só tem um fast food não. É um fast food. Ah não. Esse aqui não foi bom não hein. Ô vulcão não hein. Parece um ovo velho. Mano não é velho. Parece um ovo de dragão ainda velho. Ele botou o chão de lava. Ele fez um vulcão. Ok. Ó o meu. É. Ah um vulcão hein galera. Eu vou dar um good. Eu vou dar um good. Mas é que tá. Eu vou dar um good. Ok. Tinha de ser melhorado né. Vamos ver se você vai até melhorar que o meu hein. Ah não. Que que é isso véi. É o castelo pegando fogo. Tem que caindo lava aqui de cima. Galera. Ah vou dar um ok hein. Eu pensei que o meu tava ruim. É. Que que é isso véi. Ah não. Para. Vamos tomar buéca. Eu vou entrar na lava aqui ó. Eu vou sair aqui. O que que tem na minha mão aqui ó. O que que tem na minha mão ó. Eu sei que você vai escolher super poop. Ó. Peck. Uia. Não é engraçado que é do Peck. Ó. Vou dar um good hein. Tá peck lá vem. Cadê o vulcão. Achei legal. É olha aí fio vulcão. Eu vou dar um good. 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 Eu vou morrer Peck não. O poupão hein. Tudo morreu tudo. Ah não. Cara você quer a banheira de hidromassá. Eita entrei aqui dentro do lugar. Caraca entrei no vulcão. Socorro galera. Socorro. Caraca. Caraca. Ó o cem da terra. Caraca os Donsauros. Meu Deus. Que que é isso véi. Ahn. Não é super super. Ô. E o Daimon de Lulu hein. Daimon de Lulu hein. Não vai com nada não hein. Daimon de Lulu esperava mais. Eu também hein. Agora ficou melhor hein. Cachoeirinho o bocão. Nessa cachoeira. Ah. Esse cachoeirinho vou dar um ok. Não. Tá ali ó. Pelo menos tem. Tá inteiro né. Parece o bucão. O meu desceu na cachoeira. Ah não senhor Jaleine. Que que é isso hein. É uma ponte mano. É uma ponte de bucão. É o pupim. É o pupim. É o pupim. É o pupim. É o pupim que tá informando alguma coisa hein. Tá falando que é o Piajuda tá ligado. Ajuda esse pedaço de madeira esfincada aqui no chão galera. Ah não véi. Esse aqui não hein. Ah não mano. Esse aqui é um pupão velho. Esse aqui é um pupão. Esse aqui é um pupão. É realmente se fosse fazer um vulcão no Minecraft se não for. Ah não gostei desse não hein. Não é isso não galera. Mete isso não. Que que é isso. As crianças foram salvas galera. Obrigado. Não não não. Que que é isso galera. Ô vambora. 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 Vou pôr. Assim ó. Me dê Legendary para salvar as crianças. Ele fez desse jeito né. Galera achando que é verdade. Vota. Foi verdade e as crianças foram salvas agora galera. Foram salvas. Por que eu vi eles pegando fogo lá. Você ganhou eu pegando fogo lá as crianças lá hein. Não mas aí é porque em volta do Pupi ali a criança começou a pegar fogo. Não não tem esse não. Mas é isso galera. O vídeo ficando por aqui. Se inscreve no canal dos participantes do Authentic, do Spock e do JV. Espero que vocês gostaram do seu vídeo galera. Deixa o like aqui no vídeo de buildão que vocês gostam bastante. E até mais. Tchau. Tchau. Uh.